RKA4JL – Oi, pessoal! Vamos dizer que você tem uma solução onde o solvente é água e o soluto é etanol. E vamos dizer que 10% é etanol e o restante, ou seja, 90%, é água. O que nós vamos fazer é descobrir uma maneira de fazer algo com 15% ou 20% ou 30% etanol. E como nós faríamos isso? Bom, a resposta está no fato de que o etanol e a água têm pontos de ebulição diferentes. Por exemplo, o ponto de ebulição do etanol é de aproximadamente 78 graus Celsius, e o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Então, uma mistura de etanol e água vai ter um ponto de ebulição em algum lugar entre esses dois. Então, você pode imaginar que nós podemos aquecer essa solução. Nós vamos aquecer além do ponto de ebulição do etanol, mas antes de chegarmos no ponto de ebulição da água, e essa solução vai começar a ferver. E quando estiver fervendo, como o etanol tem um ponto de ebulição menor, o vapor da mistura vai ter mais que 10% de etanol. E se você condensar esse vapor, você vai ter uma solução com mais que 10% de etanol. E isso é o que a destilação faz. Você pode destilar com um equipamento que se parece com isso. No começo, parece complicado, mas quando você realmente entende o que está acontecendo, é, na verdade, bem simples. É exatamente o que eu acabei de descrever. O que nós vamos fazer é colocar essa solução original bem aqui, e então aquecer. Geralmente, em banho-maria com óleo, porque o óleo não vai evaporar rápido, e pode distribuir o calor por toda a solução. E se você aquecer até a solução ferver, lembra, o ponto de ebulição vai ser em algum lugar entre os 78 e os 100 graus Celsius. Você pode ter certeza que vai ter algumas moléculas de água evaporando, mas nessa temperatura, que está acima do ponto de ebulição do etanol, você, com certeza, vai ter uma proporção maior de moléculas de etanol evaporando. Então, elas vão poder entrar nessa câmara, e essa câmara é chamada de condensador. Então, você tem água gelada em volta desse tubo. Na maioria das vezes, é um tubo de vidro, e essa água está em volta do tubo. Não se mistura com o ar que está aqui dentro. Então, a água entra por aqui e sai por aqui. E o que isso faz é baixar a temperatura dentro desse tubo. Como você pode imaginar, o vapor que entra aqui contém etanol e água, mas a proporção do vapor que é etanol será maior do que a proporção na nossa solução inicial. E isso vai condensar de volta para a forma líquida. Então, vai cair nessa câmara coletora aqui. E a câmara coletora é cercada por gelo para minimizar a evaporação. Dependendo de quão bem você faz isso, essa amostra aqui pode ter 20% de etanol ou 30% de etanol. Ainda vai ter um pouco de água, que vai chegar aqui e condensar e cair aqui. Agora, se você queria uma amostra ainda mais pura de etanol, você poderia continuar fazendo isso. Você poderia pegar o que você coletou aqui e, então, aquecer até o ponto de ebulição, que agora vai ser mais baixo que o da primeira solução, porque tem uma proporção maior de etanol. E, então, o mesmo processo aconteceria de novo. E toda vez que você fizer isso, você terá uma amostra cada vez mais pura de etanol. Se você não quiser fazer isso porque é cansativo e dá muito trabalho e você acaba perdendo muito material, existe algo que você pode fazer que se chama destilação fracionada. E a destilação fracionada são ciclos de evaporação e condensação. São ciclos múltiplos, todos de uma vez. Assim, você conseguiria uma amostra mais pura. E a forma como você consegue fazer esses ciclos múltiplos de evaporação é dar ao vapor, nesse tubo aqui, algo para se condensar. E, quando condensado, uma parte dele vai evaporar de novo e uma parte vai voltar para cá. E a parte que evapora de novo terá uma proporção maior das coisas que têm o menor ponto de ebulição. E você pode ter múltiplos ciclos dessa condensação e evaporação dentro dessa coluna. Então, no final, é mais provável que você tenha uma amostra mais pura do seu destilado. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!